É o caminho do futuro. A gente caminha agora, então, para a nossa última mesa redonda. Eu chamo aqui os quatro últimos palestrantes, Roberto, Luiz, Ricardo e Fabiana, para que a gente abra a própria plateia, fazer perguntas e comentários sobre o que foi apresentado até aqui. Opa, boa tarde. Então, minha pergunta é para o Ricardo e para a Fabiana. Conheço um pouco do ICMBio e sei da complexidade que vocês enfrentam lá, mas é louvável o cuidado em se planejar antes de já iniciar a execução, mesmo imaginando que já tenham execuções iniciadas. A minha pergunta é com relação se vocês pensaram e como vocês pensaram a questão da integração de dados. Eu imagino que vocês tenham dados sendo gerados nas unidades, dados sendo gerados por processos de licenciamento ambiental, que vem do IBAMA, por exemplo, e dados gerados em casos de unidade de conservação com uso sustentável de empresas que estão explorando a área. Então, a pergunta é na estruturação desses dados, não só no sentido geográfico, mas também de atributos. Já que vocês trabalham com temas diversos focados na biodiversidade, mas também, por exemplo, Flona de Carajás tem a questão da mineração também. Então, como é que vocês pensaram nesse contexto da estruturação de vocês? Obrigada pela pergunta, pela oportunidade de esclarecer uns detalhes aqui. Então, a gente começou a pensar algumas coisas sobre gestão de dado, principalmente com algumas caixinhas, as nossas coordenações, os nossos temas, que já trabalham com já a informação há mais tempo e tem um pouco mais de know-how com isso. Dentre elas, tem a parte do licenciamento que você citou, a fiscalização e a regularização fundiária, são algumas das nossas áreas um pouco mais estruturadas para isso. Na política, a gente evoluiu em algumas discussões dentro do grupo de trabalho, mas a gente tentou não reproduzir isso no documento da política, para deixar a política como uma recomendação mais geral e com cara de política. Isso está no anexo do documento que a gente fez, que são as recomendações para a IDE. Então, a gente já começou a pensar padrão de dado, tipo de dado, o nível de detalhe que essas áreas têm um pouco mais de know-how de gestão, o que elas precisam e a qualidade desse dado, o processo de validação dela. Para alguns casos, a gente já evoluiu um pouquinho mais, para outros, ela ficou só na recomendação mesmo. Esse vai ser, na verdade, o nosso segundo ou terceiro passo da longa caminhada de implementar uma política, uma IDE institucional. Então, a gente vai partir desses locos que já têm um pouco mais de know-how para a gestão dessa geoinformação, e vai fazer o início da padronização para a IDE, para que as outras temáticas e as outras coordenações consigam se alinhar com essas pessoas que já têm um pouco mais de sensibilidade para essa questão. Para alguns dados, a gente já tem um nível de detalhe nas coordenações gerais que trabalham com isso. Para outros, a gente ainda não tem essa discussão institucional. Mas aí fica o convite para a gente conversar no detalhe também. Passa a palavra para o Ricardo, para ele complementar. Uma coisa que a gente sabe que a gente não quer é estruturar tudo em um banco de dados único. Talvez seja óbvio para todos que estejam sentados aqui os porquês disso. Então, a gente sabe que a gente não quer, não temos mais esta ilusão, apesar de já ter tido há algum tempo atrás. E sim, como a Fabiana falou, o cuidado de definir formatos que promovam a interoperabilidade daquilo que a gente gera e o acesso do que é gerado por outros. A grosso modo, isso. Eu fico feliz de estar vendo a apresentação de vocês. em 2012, depois, eu já estava há dois anos no ICMBio e eu consegui defender meu mestrado na Universidade de Brasília com uma proposta metodológica de criação da IDE do Chico Mendes, do ICMBio. E eu fico bem feliz porque eu vi vários pontos que convergem. Eu peguei um ICMBio de 2012 e fiz uma proposta em cima daquilo que existia na época. E eu lembro que nos cursos na Academia de apresentação do QGIS, e aí na época ainda tinham dúvidas se seria o QGIS ou se a gente partiria para outra questão. Eu fico feliz. Só que uma crítica à minha dissertação e uma questão que eu não consegui evoluir e que eu queria saber de 2012 para cá o que evoluiu foi a questão da caixinha que eu dividi em política, tecnologia e a parte econômica. Na literatura de IDE eles sempre falam que a parte econômica tem que estar alinhada. E no ICMBio na época não estava no planejamento estratégico um direcionamento para a construção de uma IDE. Apesar dela já existir. Já existe a IDE do ICMBio. Ela só precisa de alguns ajustes e a questão política mesmo. Que também é colocada como uma necessidade na dissertação. Mas a questão econômica... Porque assim, como que acontece no ICMBio e em vários outros órgãos. A demanda, ela parte da área demandante. Então, por exemplo, quem cuida de RPPN gera demanda. E aí toda aquela temática de RPPN evolui. Então, assim, a modelagem de banco, a parte de se precisar de um plugin para o QGIS, aquilo evolui. Mas só aquilo. Porque o pagamento só é feito para aquela parte. Porque a demanda, ela só parte da área... A IDE não é institucionalizada a ponto de ela ter um aporte financeiro exclusivo. Então, por exemplo, para demandas básicas, um plugin do QGIS que atenda o ICMBio como um todo. Ou você consegue que algum gestor compre isso. E aí era um trabalho de convencimento da TI de que aquilo era necessário para todos e que alguém teria que pagar. Ou você ficava sem. E aí, era... Uma grande questão é que... Ah, no Arquigis está pronto. Então, é melhor a gente pensar numa compra de Arquigis. Entendeu? Então, assim, essa parte econômica eu não consegui evoluir. E eu coloquei como um problema que deveria ser resolvido criando um comitê dentro desse... A estrutura de comitê foi sugerida também, seguindo os moldes da CONCÁ. Mas teria um comitê econômico. Que aí ele pensaria. Ah, é FUNAM. É Unesco. É tratar um consultor. É gerar uma demanda. A vinculação ao planejamento estratégico e subir também. Subir a demanda para também ter a demanda de cima para baixo. Vincular uma camada superior que possa demandar para todos. E não só a demanda vir da coordenação que gera esse trabalho vinculado. Que não... Por exemplo, tinham dados que eu fiz a pesquisa lá no mapeamento dos dados, no brainstorming, que a gente fez lá na KDBio, que não tinham donos. Que o dado, ele não tinha uma coordenação vinculada. Ele perpassava todo o ICMBio, mas você não tinha alguém que, por exemplo, pudesse demandar a modelagem daquele dado diretamente. Porque tinham outras prioridades. Aí, assim, essa questão econômica mesmo. Bom, assim... Acho que dá para a gente falar uma semana sobre isso. mas, se eu entendi bem a tua colocação. Mas tem uma questão cultural em relação ao gel como ferramenta de gestão. Isso é bem claro. O Luiz colocou um pouco sobre isso. A gente tratar de forma dissociada a geoinformação das outras bases de dados. Se é que dá para a gente separar. Nós estamos falando do ICMBio, que tem um foco bastante claro em gestão territorial. Então, sim, boa parte do que a gente tem de informação é espacializável. Só que isso é bem claro para quem trabalha diretamente com isso e para a parte da casa não é claro ainda. Então, a gente fala de TI, gestão da informação. E, Maio, como é que a gente vai tratar o gel dentro disso? Uma caixinha lá que a gente está tentando fazê-la crescer. Isso tem mudado. Então, sim, o próprio reconhecimento da importância da política indica isso. Em paralelo a isso, por não ter uma solução transversal, efetiva, eficiente, as diferentes coordenações têm andado com diferentes iniciativas, desenvolvendo coisas, sistemas, ferramentas de análise, gerando dados, gerando informação de maneira mais ou menos paralela. Tem coisa acontecendo com o recurso, mas não com o alinhamento institucional ideal que a gente prevê e entende que a política deve colaborar muito com esse alinhamento. Esse é o grande papel da política que a gente entende, pelo menos o grupo que participou disso. Estamos num momento de transição. Essa parte econômica ela está assim, ela está pulverizada, estamos fortalecendo o reconhecimento da importância de padronizar as coisas. Isso está crescendo o reconhecimento a nível de diretoria e presidência, mas estamos no estágio inicial. Se eu entendi bem a tua pergunta, mais ou menos isso que eu tenho para colaborar. Eu queria complementar só explicitando o agradecimento maior a todo mundo que já teve alguma participação nesse processo e a Ana Gabriela é uma dessas pessoas estruturantes para esse processo dentro do ICMBio, porque na apresentação não dá tempo, a gente fica correndo, mas esse processo da discussão da política de geoinformação no ICMBio, ele começou em meados de 2010 com algumas iniciativas pessoais, inclusive da Ana Gabriela quando estava lá na coordenação de TI, que era a nossa tradutora de geoprocessamento para a área de TI que a gente precisa ter o tempo inteiro. Então teve algumas outras participações pessoais, hoje o Murilo é o nosso tradutor pessoal de geoprocessamento para TI e é isso que o Ricardo falou, a gente precisa aumentar e estruturar melhor essa caixinha para melhorar os diálogos internos. Hoje a gente tem uma pessoa que faz isso, o ideal é que a gente tenha uma equipe para fazer isso, mas a nossa sorte é que como a gente propôs uma estrutura descentralizada e a participação do grupo de trabalho é descentralizada na própria estrutura de CMBIL e algumas dessas iniciativas pessoais sempre tem algum de nós participando. Então de um modo ou outro a gente consegue fazer o mínimo de alinhamento. Onde a gente quer chegar com a política e com a institucionalização e a publicação dela e a evolução para a IDE? Na institucionalização disso, sair da caixinha pessoal, dos incentivos pessoais e que o CMBIL cumpre isso como proposta de organização e melhoria do fluxo disso tudo e priorizando inclusive recursos financeiros para esses desenvolvimentos que é uma coisa que a gente precisa. Eu queria aproveitar para fazer um comentário a esse respeito. O governo acho que ele tem que mudar a forma como ele está contratando o desenvolvimento de software. Porque é frequente a gente ouvir reclamações sobre a contratação de fábrica de software. E além disso, nos termos de referência, está mais do que na hora de a gente inserir pontos específicos para TI de desenvolvimento de gel. Então, se eu tiver uma fábrica de software, uma contratação, eu vou demandar, eu vou fomentar o mercado de gel a crescer e essa demanda que você colocou, não sei exatamente de qual funcionalidade você estava exemplificando que teria no ArcGIS e não tem no QGIS, poderia ser desenvolvida através de uma fábrica de software que tenha competência de gel. Em relação a isso, eu comentei no intervalo aqui com alguém que a gente, inclusive, lançou um desafio interno no Ibama porque algumas pessoas perguntavam por que a gente não está mais renovando as licenças do software proprietário. E eu falei, olha, se você colocar uma nota técnica de que você realmente precisa desse software proprietário porque nenhum outro faz, a gente vai comprar. Até foi elaborada uma nota técnica, mas todos os argumentos foram quebrados, digamos assim, com, nesse caso específico, um desktop que diz que atendia todas aquelas demandas. E então, a gente não conseguiu elaborar essa nota técnica e nunca mais se renovou essas licenças. Uma outra solução seria ter um Luiz Mota em cada instituição. Seria barato, fácil, rápido e eficiente. Então, a gente precisa descobrir a clonagem. Só dobrar só para agora a clonagem. A clonagem do Luiz Mota e do Clodoveu Davis, da Maristela, do professor, quem é o outro de universidade que veio? Porque essas pessoas do Edmar, que tem que replicar novos profissionais de gel, né? Alguém quer fazer pergunta? Nós profissionais pessoas físicas. Sou o Gerson, da curso da Diretoria de Floresta. Nós temos um grupo que está estudando o caso da Samarco, das inundações de barragem. Esse software que o senhor apresentou, do professor de Turim, teria uma capacidade de manejar esses desastres naturais, que não é só esse caso, nós temos muito outros aqui, inundações. Teria alguma relação? deite-se. Obviamente. Yes, yes, for sure. We use the app over, this is one of the main aims. Extend, nowadays, the warning is related to civil storm, that means flash flood, typically urban flood, and hailstorms and tornados. Agora estamos trabalhando, e acho que no próximo ano, nós também vamos alertar para grandes floods, according a outras parametrias, como modelos hidrológicos e algumas informações relacionadas ao lugar onde você está. Porque se você estiver perto da rima, seu risco é alto, e se você estiver perto da rima, não há risco. O que você pode nos dizer sobre o risco de uma dam para destruir? Há alguma possibilidade? Na verdade, na Itália, o dam management é realizado por outras agências. Então, se você falar sobre o colapso de uma dam relacionada com a heavy rain, ou seja, a flood warning, mas o colapso de uma dam, a responsabilidade é outra agência, que é uma agência nacional relacionada com a dam, e a produção de energia. Luiz, assim, eu já conhecia você por nome só, e já era seu admirador lá do Cipan. Depois dessa apresentação, virei mais ainda seu ídolo. E aí eu queria pegar a pergunta aqui, que foi feita em tom de brincadeira, né? Como é que a gente clona o Luiz Mota? E queria fazer exatamente a mesma pergunta em tom sério, né? Vamos pensar, como é que a gente clona você e consegue um de você em cada ministério, em cada órgão? Bom, vamos lá. Clonar pessoas, você não vai clonar, mas você pode clonar o sentimento. O que eu quero dizer com isso? Na apresentação, eu enfatizei o power user. O tempo era muito pequeno para tentar colocar isso aí. As pessoas estudando, tem que acreditar, primeiro. Eu acreditei em algo que eu não sabia. Eu, agora, dediquei. Mergulhei de cabeça. Primeira vez que eu peguei o QGIS, eu falei, isso aqui não presta. Literalmente. Eu olhava, por quê? Porque eu estava desenvolvendo em ArqGIS. Eu tinha um referencial. Eu estava que nem aquele cavalinho na charrete. Eu estava vendo. Só que aí a gente teve um problema aqui, que a gente estava indo para o WebGIS, cara. A gente comprou, comprou o .NET, pedimos o GeoServia. Os caras tratavam tudo o que a gente pedia e eles passavam para a gente. Qualquer curso que eu falava, o representante tem vaga para você. Ok. Aí você imagina, cinco anos, divulgando isso tudo, e mudou a regra do jogo. Você não pode mais comprar licença como você comprava antes. A gente comprava licença educacional. E naquele momento a gente foi renovar, e a Esri falou, não pode, nenhuma fundação, acabou. É para laboratório de pesquisa. Cara, eu fiquei em coma. Uma semana, não sabia o que eu ia fazer. Eu tinha cinco anos que eu estava dedicando aqui no negócio. E o que eu ia fazer? E aí surgiu, eu falei, pô, vou olhar de novo. Olhar quem precisa. Se passa fome, você come o que tem. Só que eu fui alimentado de esperança. De outras pessoas também. Então, quando eu falo de sentimento, é isso. Tá, mas, pô, Luísa, não, a gente não quer sentimento. A gente quer um nerd maluco lá, que passa a madrugada fazendo código. Tá bom, vamos pensar nisso. Lembra que eu falei do Gov2Gov? É criar esse núcleo. Que aí, a gente tem uma felicidade grande no Terra Legal, porque eu vi uma outra pessoa. O Tiago está ali. Eu falei, Tiago, você tem que aprender banco de dados, está na sua hora. Ele olhou para a minha cara. Eu? Falei, cara, pede um curso de imposto de gris. E ele pediu. Hoje eu discuto com ele e ele tem vários exemplos de banco. Eu quero dizer o seguinte, tem que unir as pessoas. Eu não dependo do quadrado que eu trabalho. Eu me abasteço de outras pessoas. Eu acho que essa união, essa capacidade de discutir com outras pessoas, criar, e agora tem que ter rúbrica. Para eu ir para uma viagem, se eu não nem pedir para ele, para eu falar, quem sou eu? Eu não vou, está doido. Crise para tudo que é lá. Ano passado foi a mesma coisa. Mesma coisa não, claro que não. Mas dificuldade. Conseguir. Não pode ficar, entendeu? Essas coisas estratégicas, gente. Qualquer avanço que eu fizer, ou esse grupo fizer, ele espalha rapidamente. Aí você vê exatamente isso. A gente tem que se organizar. Eu acho que a gente está fazendo o primeiro marco aqui. Colocando para todo mundo falando. Eu fiquei impressionado com a Ana. A gente conversou há quatro anos atrás. E o que eu vi foi uma coisa assim, uma evolução gigantesca. É outra visão que eu tenho da Ana. Então, não é, entendeu? É grupo, cara. E sempre lembrar desse usuário. Você tem que ousar, acreditar, colaborar. Esse movimento que vai ser a diferença. É o que eu vejo lá fora. Eu vejo as pessoas que falam, ah, pô, não faz mapa direito, aquela coisa. Você pega a Anitta Graça, vê o trabalho que ela faz com o que eu disse, você não acredita. Eu não vi nenhuma mapa mais bonita do que ela fez. Entendeu? É esse sentimento, cara. Eu acho que isso a gente vai conseguir unir. É o que a gente quer daqui. Quando a gente idealizou isso, é exatamente isso que a gente queria. De as pessoas mostrarem e criar esse grupo, cara. Respondi? Ainda nessa onda de clonagem. Não seria o caso da gente... Bom, é fundamental, vejo que é necessário o estabelecimento desse diálogo maior entre governo nas soluções de geoinformação. Mas não é o caso também da gente começar a abrir o diálogo. E também, como seria isso para a sociedade civil e cidadãos, há grupos de usuários organizados, muitos dos quais preocupados e interessados em evoluir, evoluir, não só na colaboração ao como se resolver um determinado problema de um usuário pontual, mas também com os problemas sociais que a gente tem e ambientais, por consequência. E, nisso, um outro ponto que eu acho importante é a questão das qualificações. Seja ela em linguagens novas, em SQLs, espaciais, em Python, enfim. E tentar abrir para ver de que forma a gente também pode enfrentar esse desafio com vocês. E só também para elogiar o evento e dizer, eu não fiquei só impressionado com a Ana, mas eu fiquei impressionado com o governo que a gente tem. Vou embora muito orgulhoso, já era orgulhoso do ICMBio, por ter acompanhado um projeto específico na Flana de Carajás, e é esse recado que eu deixo para todos. Obrigado. Quer comentar? O que eu vejo, carreira, vamos pensar nas carreiras. Nós fazemos concurso para uma carreira. E a carreira, ela não é pontual no conhecimento. Ela tem uma banda, vamos dizer assim. O caso do IBAMA foi interessante, porque o IBAMA entra tudo que é maluco, você pode imaginar. Eu estava com farmacêuticos, que eu tinha psicólogo, tinha tudo. Inclusive, era o único dinheiro que eu falei, ele estava que estava em Ariquemes, cara. Era muito engraçado isso. Então, você imagina uma situação dessa. Essas coisas pontuais, é que nem a gente pensa, a gente discute isso. Como é que eu vou fazer um edital para programar um cara assim? Ah, você está tendencioso. Cara, mas o software pede isso aqui. O que eu vejo é, sim, nós vamos ter que ter a questão de empresas públicas, privadas. ONG, OSCIP, que aí pode incluir exatamente esse tipo de profissional. Ela tem agilidade para contratar. Agora, tem que ter uma pegada muito humanitária que eu falo. eu não tenho problema nenhum de trabalhar com pessoa que é de qualquer lugar do mundo ela tem que ser aberta porque você aprende muito quando você vê o trabalho dos outros e aí é geral a pesquisa tem muito disso só que a gente precisa da coisa operacional então eu diria isso pensar nessa pública privada com fins humanitários, verbo para isso agora nós temos que fazer nessa parte e é o que a gente está tentando, fomentar isso o mercado ele se adapta ao que o governo coloca na praça e a gente nunca, não posso falar nunca mas assim, é muito pouco é mais ou menos isso deixa eu fazer um comentário rápido essa semana eu recebi uma mensagem a gente tem um programa de voluntariado lá no ICMBio não sei se todos vocês conhecem mas as pessoas elas têm isso no mundo e tem um programa de voluntariado, ele está mais voltado para os parques nacionais, que é onde a gente tem mais visitação e as pessoas são voluntárias elas querem ir trabalhar no parque um dia para ajudar no meio ambiente na ecologia, na conservação da biodiversidade e aí essa semana eu recebi um e-mail do projeto do voluntariado falando assim apareceu uma geógrafa da USP querendo ser voluntária no ICMBio e ela perguntou onde eu posso ajudar aí me mandaram porque eu era uma das áreas técnicas que trabalham com o geoprocessamento e falaram o que ela pode fazer? eu falei, tudo cara, fantástico nunca tinha aparecido ninguém no programa de voluntariado falando eu entendo o geoprocessamento eu quero ajudar vocês eu falei para ela cara, comigo aqui você pode ajudar em um monte de coisa mas eu primeiro preciso te ouvir o que você quer ajudar com o que você pode ajudar com qual conhecimento você tem então pensando no crowdfunding que a gente está discutindo esse empoderamento essa articulação essa interligação aí entre as instituições nós podemos montar um programa de voluntariado voltado para o GEO e pensar isso para as instituições públicas como um todo e incluir os OSCIPs incluir as ONGs incluir todo mundo nessa discussão então assim as comunidades elas já fazem isso então a gente pode institucionalizar essas conversas das comunidades dentro e o programa de voluntariado do ICMBio é uma porta nesse sentido então só para encaminhar a demanda essa geógrafa eu estou para conversar com ela amanhã e eu vou perguntar para ela cara, o que você pode me ajudar eu tenho isso, 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 isso para fazer você quer ajudar no que? como você pode ajudar a gente? quantas outras pessoas você consegue articular para nos ajudar nesse processo? quem sabe ela nos ajuda a estruturar a base de dados geospaciais do ICMBio eu queria fazer um comentário também esse seminário a gente colocou aqui sendo focado no governo mas isso não quer dizer que ele é fechado aliás, no site a participação está aberta por que ele foi focado no governo? porque muitas instituições têm enfrentado esse dilema a gente tem uma série de regramentos que orientam pelo uso do software livre mas muitos gestores às vezes se colocam poxa nessa posição eu posso confiar será que realmente eu vou atingir o objetivo que eu preciso usando o software livre e um dos objetivos desse seminário é realmente mostrar que como está no título da palestra do Tiago software livre dá liga tem uma série de casos de sucesso aqui mostrando que você pode e deve confiar fora os benefícios que a gente já citou inúmeras vezes aqui então mas a concarta aqui o Ministério do Planejamento de novo eu acho que a gente precisa ter um grupo formal mas não fechado que ele aceite a participação de quem quer que seja para contribuir mas justamente para que no âmbito do governo essa dúvida não fique mais pairando assim poxa eu tenho aonde ir lá e me apoiar e poxa se eu for por essa linha do software livre eu vou eu que não entendo e preciso decidir se vou contratar por um ou por outro tem esse grupo para dar esse apoio e suporte tem Alexandre e Ana eu tenho só três perguntas bom primeiro para o Luiz uma grande restrição que o pessoal tem na hora de você utilizar o QGIS por exemplo na instituição o pessoal sempre fala por causa da parte de layout de mapas eu queria ver se você sabe se tem algum movimento dentro do QGIS para solucionar que você consiga ter no mínimo uma ferramenta que seja igual ou até melhor do que tem da solução proprietária se eles se importam com isso porque aqui no Brasil parece que a gente se importa bastante com isso mas eu vejo que lá fora o pessoal não se preocupa tanto com isso a outra pergunta para a Fabiana e para o Ricardo eu participei do curso de formação de vocês de instrutores que é excelente foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida mesmo e a gente está passando essa parte de tecnologia lá dentro internamente a gente dá o curso de sistema de humanidade espacial lá dentro da agência e a gente queria partir porque a gente usa a ferramenta proprietária lá para dar o curso de SIG voltado para recursos hídricos mas eu vi que vocês tem um curso de que vocês dão um curso de de QGIS utilizando essa ferramenta lá os dois mas o QGIS também acho que a gente tem um grande interesse nisso de fazer essa disseminação dessa ferramenta lá aos poucos a gente vai por osmose mas vai contaminando o colega do lado e vai passando as pessoas que estão cada vez mais utilizando a ferramenta e vê que não é um bicho de sete cabeças na realidade ela é bem simples não precisa de um tanque para matar uma mosca muitas vezes a última pergunta é para o Jorge agora que está no final do evento eu queria saber quais foram as suas motivações não só de você de todo o grupo que está por trás disso porque não é só você de fazer esse evento e quais são os próximos passos eu não sei se eu fiquei muito de fora nessa parte de software livre da parte da Indy porque a gente pela Ana sempre está participando dos eventos do Indy Academia que a gente tinha o Indy Academia vários eventos toda uma época quando a gente entrou lá na agência que a gente ia discutir sobre software livre e ainda se discutia se o Postgre poderia confiar no Postgre ou não como ferramenta de banco de dados aí teve um evento aqui em Brasília acho que foi lá no Palácio do Planalto até e o pessoal apresentou e mostrou por A mais B que suporta que pode trabalhar com cluster com Secoe todo mundo olhou um para o outro dá para confiar próximo passo vamos para frente mas também que essa iniciativa veio muito do Ministério do Meio Ambiente não sei como o Ministério do Planejamento está pensando a respeito disso as próximas etapas porque na minha leitura o evento foi um sucesso é indiscutível acho que até o número de participantes foi acima do que tinha sido programado salas sempre cheias quantas horas são quase seis horas quase seis e meia todo mundo vai buscar menino atrasado hoje no colégio e estamos aqui discutindo estamos aqui conversando parabéns para todo mundo com essas pessoas fiz contatos aqui que o PGE Hydro agora vai tem grandes perspectivas em relação a isso e eu gostaria de dar o meu obrigado a vocês pelo evento Layout eu vou contar um pouco a experiência que aconteceu comigo em 2010 foi a primeira vez que eu fui no FOS4GIS foi em Barcelona e nesse evento sempre tem um momento que o pessoal do PGE se reúne em uma sala e a big question era on the fly of Raster como fazer o on the fly do Raster aquilo era um limite violento que tinha eu vi a pessoa ele não estava lá mas eu acompanhei passo a passo uma pessoa fazer conseguir fazer isso ele chegou uma vez na lista e falou cara isso aqui é um inferno ele foi na exaustão e conseguiu fazer o on the fly de Raster Layout sim eles se preocupam porque eles viram que tem uma série de coisas que tem que resolver layout é um problema e eles melhoraram o layout agora o que acontece alguém comentou aqui da diferença eu falei de um software para o outro alguém já fez mapa em AutoCAD aí você já fez um mapa em ArcGIS pergunta para o cara do AutoCAD se o ArcGIS presta ele vai falar cara isso aqui não tem comparação então é a maneira que você enxerga e usa o software mas é porque a gente tem sempre a gente não porque eu não consigo mais fazer isso olhar para trás como é que o ArcGIS faz? tanto que eu brinco a gente precisa fazer o translator o que você faz no ArcGIS e o que você faz no ArcGIS para quebrar um pouco isso mas assim a resposta é sim eles estão preocupados agora software código ele não chove se você está no semiárido você pode pedir a Deus para chover mas irriga é essa que é a grande pergunta e a pergunta que fazem para mim poxa quando eu estou com o pessoal de lá eu estou vendo tanta empresa vivendo brasileiro usando o QGIS por que vocês não você tem alguma coisa contra a gente? a gente não é sponsor a gente não é patrocinador a gente não faz é um ou outro que colabora mas cara é muito pouco que a gente pode dar de dinheiro se eu passar a sacola aqui o Leal está pronto em uma semana entendeu? é isso o que nós podemos fazer? injetar recursos e o pessoal de PMU fez isso eles botaram grana e a gente se beneficiou com isso então a resposta é assim clara efetivamente é essa a gente tem que mudar uma postura também a gente tem que colocar porque se a gente usa e quer melhorar ou você faz código ou você contrata alguém respondi? ok quanto a capacitação bastante feliz com o seu depoimento do nosso curso de formação de instrutores é um curso faz parte da estratégia do CEMIBIL formar instrutores da própria casa para que o conhecimento desenvolvido na própria casa possa ser multiplicado é a base da nossa estratégia de capacitação é uma das bases que bom que a exportação disso está dando tipo de resultado se a gente tivesse capacidade a gente faria muito mais em conjunto tem a ver em relação a capacitação em QGIS nós temos uma dificuldade com o instrutor também nosso grande salto em números de capacitação com QGIS foi com o apoio do Fernando que levantou do tente Fernando que levantou há pouco que participou do evento que ajudou a executar e ministrou o curso mesmo os nossos instrutores o grupo de instrutores todos eles tem origem de trabalho no QGIS dando instrução com esse software e uma dificuldade de assumir uma sala de aula com QGIS apesar de boa parte já estar mexendo então nós estamos nessa curva estamos saindo dessa transição começando a sair dessa querer sair dessa dependência de pessoas de fora da instituição alguns instrutores já estão mais fluentes mas a gente está precisando ainda reforçar o nosso corpo de instrutores então sim é uma demanda comum acho que acho não temos que nos apoiar nisso tem pessoas no IBAMA aqui com bastante experiência que podem apoiar isso com certeza acho que temos que se juntar e fortalecer esse grupo pegando o gancho a gente tem realmente fixo dois instrutores de QGIS excelentes o Luiz não porque o Luiz só dá aula para o curso avançado então poucas pessoas que chegam lá mas um estava aqui eu mostrei para vocês o Marcelo Cabral e o outro é o Pedro Ferraz são os nossos dois instrutores de QGIS e algo que a gente pode e deve compartilhar eu acredito é material didático sobre o curso de QGIS e a gente está com o plano de colocar o material didático dos cursos de QGIS no Moodle do IBAMA e logicamente isso poderia ser compartilhado com todo mundo se eu não me engano o INCRA produziu material didático também de curso de QGIS duas vezes já duas versões de material didático então o André está aqui também podemos fazer esse melto em pot de material didático e ver o que a gente pode compartilhar a pergunta que você fez para mim sobre a motivação eu respondi um pouco quando eu estava falando antes mas talvez foi o seguinte eu estou desde 2008 à frente da coordenação geral de monitoramento mental e nesses anos todos a gente passou por essa transição de ir usando menos o software proprietário e cada vez mais o software livre e muitas instituições nesses anos a gente vai tendo contato e participando de reuniões e compartilhando esse conhecimento e as pessoas vão se surpreendendo que a gente vinha passando por essa transição e ah mas está dando certo e está tendo aceitação e eu fui falando repetidas vezes em várias instituições sim está funcionando está dando certo e então uma das motivações desse seminário foi para reunir todo mundo e dizer isso uma vez só não tenho que ficar repetindo no sentido de consolidar de sedimentar de lacrar essa impressão que as vezes as pessoas tem de uma desconfiança no software livre poxa a gente chegou num nível de maturidade os softwares que existem o postgre o postgiz o qgiz gel server map server o i3gel chegaram num nível de maturidade que é inquestionável então a motivação talvez maior desse seminário foi consolidar isso não há dúvida tem um monte de gente usando fazendo bonito e isso a gente viu aqui próximos passos eu acho que depende muito a minha ideia eu já repeti isso algumas vezes aqui seria fortalecer o comitê de implantação do software livre porque é uma estrutura que já está criada eu acho que a gente não tem que ficar criando coisa nova se já tem algo que faz o que a gente quer mais ou menos fortalecer essa estrutura talvez criar um braço de gel dentro do comitê de implantação do software livre e aí começar a compartilhar essas coisas material didático código que seja contato das pessoas botar as pessoas em comunicação aqui talvez foi o maior fruto desse seminário como você estava falando veio gente dos estados aqui de várias instituições então a gente se conhecer e se comunicar só vai criar sinergia nesse processo todo então eu diria que motivação foi essa e o próximo passo é a gente formalizar como eu já conversei outras vezes com o Ernesto aqui lá no Ministério do Planejamento esse grupo esse braço de gel dentro do comitê bom como a gente foi citado vamos bom eu também me preocupo com isso com essa questão eu lembro que quando eu cheguei lá no lá no CIPAM a gente tinha dificuldade com licença de arquigis foi o meu primeiro contato sócio foi o que não tinha arquigis quem não tem cão caça com gato vai para o terra vil era o mais novo também na equipe não tem direito de sentar na janela mas enfim depois dessa experiência com o terra vil e lá CIPAM teve acho que foi um dos lugares que conseguiu juntar uma galera boa de todas as maneiras eu levo no coração aquele período lá aprendi muito com as pessoas de lá inclusive essa questão do software livre só que aí para a gente chegar na questão do desenvolvimento chegar nessa questão de colocar recurso ter orçamento para isso as instituições tem tem que passar por alguns processos dentro das instituições convencimento e articulação para fazer isso andar para que se porque incrível que pareça apesar dos resultados já apontados aqui quando você precisa às vezes ter conjunto a demanda não vindo só de um canto às vezes ela não é considerada relevante agora vindo de várias áreas de várias áreas diferentes se começa a perceber dar outra ótica para aquilo tem a questão também do momento que as coisas acontecem teoria da janela de oportunidade mas não vamos entrar nesse caso enfim para a gente essa questão por exemplo de capacitação a gente estava trabalhando numa questão de capacitação da INDI uma das coisas que a gente identificou quando ia conversar com os órgãos como eu comentei chegava lá com o órgão olá INDI legal beleza como é que eu faço isso eu tenho aqui eu sei que agora o meu dado é espacial você me explicou que ele é localizado no território beleza legal mas o negócio sabe qual o formato disso aqui é uma planilha Excel como é que eu saio da minha planilha Excel e do uso da planilha Excel que é essa a gestão de base de dados que o órgão conhece para chegar em algo que fornece o dado de forma estruturada na internet e compartilhada tem toda uma curva ali por trás de conhecimento a ser criado na instituição e de estruturação de dados que precisa de muito trabalho de articulação institucional de desenvolver conhecimento nas pessoas e uma das questões que a gente viu primeiro lá já que a gente a porta de entrada para esse processo era o treinamento da INDI era que a gente precisava fazer um nível zero das pessoas primeiro para ele começar a trabalhar com o dado de forma geospacial de forma adequada largar a planilha e passar a trabalhar com o SIG nesse caso o SIG era o quanto um giz a gente fez o projeto modulou estava para para avaliação superior aí acontece o que? processo de mudança governamental aí a coisa ficou parada mas enfim eu estou contando essa historinha para dizer que assim para a gente chegar lá onde a gente quer ter orçamento para tocar isso de forma estrutural a gente tem um caminho de background administrativo e organizacional aí a percorrer e para fazer isso embora a gente precisa dessa organização dessa junção aqui que esse passo que vocês deram aqui é muito importante para também dar um balizamento um empoderamento para a questão para que a gente possa tratar isso institucionalmente nos vários canais levar isso dentro do ministério do planejamento dentro da secretaria de planejamento dentro da secretaria de TI que vai ter um diálogo precisa ter um diálogo forte lá em relação de toda a normatização de contratação de TI passa por lá a gente tem também a questão na gestão que a gente falou aqui de necessidade de capacitação é capacitação para os que entram e para os que estão dentro como é que a gente articula isso a ENAP pode ser uma boa solução para a gente para a gente ter um programa de capacitação que possa fornecer os kits de conhecimento necessários para cada para a gente fazer uma clonagem parcial do Luiz a gente tem um curso de Postgre um curso de Python voltado para servidores públicos para resolver soluções problemas específicos que essas pessoas estão encontrando nas suas atividades diárias lá no trabalho ele adquirir conhecimento para resolver o problema e isso até chegar no diálogo com a SOF que é onde vai estar a questão orçamentária mas tem uma uma série um caminho a percorrer aí que a gente precisa articular isso como foi a CONCAR ela é uma boa porta para a gente entrar nisso mas quem está lá na CONCAR a gente não tem a sensibilidade que vocês têm porque vocês estão lidando com a necessidade vocês conhecem a necessidade a gente conhece os meios ali a gente precisa trabalhar junto para elaborar essa demanda de forma adequada para para os tomadores de decisão para articular isso lá a gente já está bem avançado na hora eu vou fazer um falar só algumas palavras finais primeiro antes de mais nada eu queria divulgar um evento alguém mexe no mouse lá para mim por favor um dos organizadores inclusive está aqui Willie sentado de camiseta preta tá bom só esperar que vai acontecer em São Paulo nos dias 25 26 e 27 de novembro foi tão citado aqui o OpenStreetMap é a conferência latino-americana do OpenStreetMap então todos estão convidados o que eu tenho para falar vocês estavam falando de recursos a gente contratou uma empresa em 2012 chamada XGIS e esse contrato está se encerrando agora depois de 4 anos foi uma parceria fantástica a gente lançou o desafio para eles trabalharem com software livre eles aceitaram e esse contrato está se encerrando quando a gente quando eu falei algumas vezes aqui que a gente tem que ter coragem para inovar nesse próximo termo de referência que a gente está escrevendo agora a gente vai colocar coisas do tipo identificou um bug num software livre que a instituição está usando cuja correção vai me trazer benefício a gente tem que pagar a empresa ou uma nova funcionalidade que foi demandada ou que a própria empresa identificou que seria interessante para melhorar o trabalho da instituição a gente vai ter que prever o pagamento disso é assim que a gente fomenta a indústria do software livre as empresas que trabalham hoje com isso a crescerem e continuarem investindo no software livre então acho que é uma das formas a gente tem que ter coragem para inovar e colocar esse tipo de coisa de maneira formal nos processos e nos termos de referência bom encerrando então eu queria agradecer muito a vinda dos três amigos de fora o Roberto meu amigo dinamarquês como é que é o nome é difícil o nome dele é Morten Morten e o meu amigo italiano Rocco também é um nome difícil que se dispuseram de vir cruzar o Atlântico para estar aqui compartilhando com o seu conhecimento com as suas experiências muito obrigado a vocês três eu queria agradecer também a equipe da coordenação geral de monitoramento ambiental que ficou nos bastidores fazendo o credenciamento das pessoas nominalmente o Marcelo Cabral de Aguiar o Marco Aurélio a Miriam o José Ricardo que estava aqui até agora há pouco e o Luiz Mota também faz parte dessa equipe então vejam que é uma equipe reduzidíssima que trabalhou na organização desse evento um agradecimento também para a Jo para a Andréia e para a Ivone do Centro de Assessoramento Remoto que também nos deram uma força Dascom Vinícius nosso cinegrafista que vai disponibilizar tudo as filmagens na internet depois com as duas línguas inclusive português e inglês a gente pretende divulgar isso o link para isso depois o pessoal que está lá nos bastidores o Hermínio que tirou as fotos o Carlos e todo o pessoal da assessoria de comunicação a diretoria de proteção cujo diretor esteve aqui na abertura que sempre incentivou essa iniciativa do uso pelo software livre a presidência do IBAMA a nossa presidente a Sueli que também tem apoiado que tem feito uma gestão fantástica e logicamente nossos patrocinadores o projeto de diálogos setoriais o Ministério do Planejamento e a União Europeia que tem feito esse programa que são os diálogos setoriais e que tem propiciado esse tipo de sinergia de fluorescência que a gente viu aqui o próximo passo eu acho que a gente ter esse locus para estar se encontrando mais e se comunicando mais acho que boa parte dos problemas que foram apontados aqui a gente resolve se comunicando em primeira instância então obrigado para quem ficou aqui até agora quase sete horas da noite e até um próximo evento quem sabe